Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Clara Martinez, se você é novo aqui no canal Seja muito bem vindo E se você ainda não está participando do meu sorteio lá no meu Instagram Meu Instagram está aparecendo aqui na tela Corre lá pra participar, é de cola Elmers galera Isso mesmo, aquela cola lá nos Estados Unidos Muito boa, a melhor cola do mundo pra fazer slime O sorteio ainda é hoje à noite Corre, 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 que ainda dá tempo